Fala galera, beleza? Olha só onde a gente tá, cara. Que arriscado que é isso, hein? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje de Ark, a gente vai finalmente colocar a nossa forja industrial no lugar que ela deve ficar, que é ali embaixo. É aqui, onde tá o nosso anquilo. E fiquem tranquilos, galera. Eu acho que esse vulcão aqui não vai entrar em erupção, mas sim aquele lá, ó, tá? Com a atualização que vai vir. Mas se entrar em erupção, a gente vai dar um jeito aqui, fiquem de boas, tá? Não se preocupem com isso, galera. Bom, agora sim o farm vai funcionar e vai render bastante, pessoal, mas o objetivo de hoje não é ficar aqui farmando metal, essas coisas aradas. Eu vou fazer isso sim, mas não é o nosso grande objetivo. O grande objetivo é pegar cristal, porque eu tô lidando com a construção da nossa estufa aquática, que tá ficando simplesmente épica. E também colocar essa forja aqui, velho. E entre outras coisas, se a gente achar um dino legal, a gente pode até levar ele pra casa também, tá? Deixa eu ver, eu trouxe no meu inventário mesmo. Cara, que emoção, que alegria de poder colocar esse negócio aqui, gente. Vocês não tem noção, é sério. Pera aí. Essa luneta aqui é importante, vamos deixar ela no número 9. Ai, ai. E sem falar que tá cheio de metal esses trecos aqui, eu nem imagino quanta coisa que tem. Só que hoje eu não vou levar o metal pra casa não, tá? Vou deixar ele aí. Nossa, esse negócio é gigante, cara. Eita, nós, galera. Olha o tamanho dessa forja. Pior que ela vai até impedir o acesso dos baús ali. Isso aqui tá meio estranho, realmente tá. Mas eu não ligo, eu vou colocar ela aqui, porque senão ela pode atrapalhar de alguma forma, tá? Galera, se... Ih, rapaz, eu acho que eu fiz manhaca, galera. Eu acho que eu fiz manhaca braba, hein? Meu Deus, não, eu não fiz isso. Pra ela funcionar, acho que só vai com gasolina, ela não acende com madeira. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de petróleo, a gente pode fazer um milagre aqui, ó. Vamos colocar, então... Pera aí. Tira o metal, tira o metal. Eu vou jogar essas coisas aqui fora, tá? Não, isso aqui eu vou guardar. O que eu vou fazer? Vou queimar o petróleo com um pouquinho de couro, pra gente fazer um combustível. Em off eu trago bastante combustível pra deixar o negócio funcionando aí, tá? Mas o que importa é a gente já colocar uns metaizinhos aqui, pra ver o desempenho fabuloso dessa nova fornalha, tá? E a gente tem muito metal pra levar embora. Eu, sinceramente, não tô precisando de muito metal, tô precisando de mais cristal do que metal. Então o farm de hoje, ele vai ser assim, moderado, tá, galera? Ou seja, a gente vai levar metade de metal e metade de cristal. Se é que vocês me entendem. Eu acho que sim, né? Tá, eu acho que de metal ele tá de boa, já que eu tô levando. O Ketzal, ele deu uma upadinha, assim, bem de leves, então ele tá tranquilão, tá? Eu acho que ele consegue levar muita coisa. Ele tá levando, eu acho que 4 toneladas, algo perto disso. Então eu tô satisfeito, velho, eu tô satisfeito. Mas é claro que em breve a gente também vai pegar um Ketzal novo aí, porque esse aí é o nosso quebra galho, tá? Você tem metal aqui? Não, você tem cristal. Cristal já me ajuda. É o que eu quero hoje. Ih, por falar em cristal, tem muito cristal ali. Tá. Olha o seguinte, galera. Eu falei que não ia ficar farmando e realmente não vou, então eu já volto aí, tá? Certo, galera. Já coloquei muito metal aqui. Claro que dá pra colocar muito mais, sim, eu sei. E tá fazendo combustível aqui numa velocidade moderada. Mas eu só queria mostrar pra vocês o esquema que essa forja trabalha, pessoal. Vamos ligar ela, ó. Olha quanto metal tem aí. E vamos ver a velocidade que ela queima tudo isso, tá? Vamos ver. Já queimou um aqui. Quantos metais que ela faz por vez, enquanto a forja faz um, né? Um de cada vez. Aqui eu acho que faz seis. Ou mais. Vamos esperar pra ver. Eu não vou nem cortar, galera. Vamos ver. Que demora. É, tá demorando. Achei que seria mais rápido. Nossa, ela faz vinte por vez, cara. Meu Deus do céu. Que forja magnífica. Uau. Uau. Eu upei ainda, cara. Eu upei e vou colocar mais peso agora, tá? Muito bom, galera. Simplesmente épico. Bom, eu vou... Eu não sei se eu levo... Eu não vou levar metal hoje, não, galera. Vocês sabem que eu estou repleto de metais, tanto aqui nessas forjas, que em breve eu vou quebrar elas, tá? Não faz mais sentido fazer isso. Mas aqui também nos baús tá cheio de metal. Eu vou levar isso embora depois. Bom, eu vou farmar o cristalzinho, que eu tanto quero, gente. E depois disso a gente vai pra casa. É... Porque é só isso que eu preciso daqui. E vou deixar mais coisa queimando aí, sem dúvidas. Então, bora. É, galera. Eu acho que já tá de boa de cristal. O farm tá bem bacana, né? Muito, muito cristal. E vamos ver como que anda essa forja aqui. Vamos ver. Caraca, já queimou 400 metais nesse instante aí que a gente formou um cristalzinho. Muito bom, galera. E tá fazendo muito combustível. E sabe de uma coisa? Eu acho que não vai usar tudo isso de combustível. Vai sobrar combustível aqui. Eu vou deixar, tipo, uns 3 galões aí só, velho. 5, tá? Pra queimar tudo isso, gente. Daí depois eu volto aí. Eu não vou ficar voltando aqui em vídeo, galera, que eu sei que é um pouco cansativo pra vocês. Cara, tô muito pesado. Pera aí. O que eu posso jogar? Vou jogar um pack de metal. Dane-se. Preciso voar pra casa. E como eu falei, então, eu vou deixar queimando aí. Eu venho buscar em off a partir de agora, galera. Porque eu sei que é chato. E quando sair a atualização aí do vulcão que entra em erupção, eu volto pra ver como que vai estar as coisas, mas pelo que eu andei lendo aí, esse vulcão não vai explodir, gente. Fiquem tranquilos, tá? E vamos pra casa. E finalmente chegamos. Estaciona aí, Ketson, porque agora a sessão aqui de descarga vai ser intensa. Eu trouxe quantos, galera? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 4. Pelo menos 2.400 cristais, o que é muita coisa, tá? E cristal é pesado, gente. Eu acho que eu consigo levar de 6 em 6. Consigo, consigo. Tô nem... Acho que até mais, tá? Eu vou trazer tudo pra cá, porque é aqui que a gente usa o cristal pra fazer as fundações e peças aí para a estufa. E eu tenho uma novidade pra vocês, que eu já fiz um teste e ficou bem legal, tá certo? Tá, 6, 7, 8. 8. Eu consigo carregar até 8 peças aqui. Packs de cristal. Eu ando um pouquinho devagar, mas não tem problema, né? A gente faz aqui a viagem em várias etapas. E tem metal que eu tô carregando à toa também. E tem até combustível que eu vou deixar por aqui. E cogumelos, galera. Cogumelos eu tô guardando porque eles são bem especiais, tá? São bem raros, inclusive. Bom, vamos aí, vamos aí. Descarregar tudo. Eu acho que vai dar pra fazer quantidade o suficiente pra gente ter a nossa plantação do jeito que a gente quer. Ou seja, insana demais. Caraca, galera. Foi muito cristal, hein? Legal, Quetzal. Você fez o seu papel. Só que a gente tem um problema aqui, gente. O Quetzal tá com fome. E não só o Quetzal. Eu acho que muitos dinossauros. O Quetzal tá com mais fome do que o normal porque ele acabou... É... Quem fala? Trabalhando demais. Eu vou pegar o nosso Raptor pra dar uma farmada. Afinal, faz tempo que ele não faz isso, tá? E eu vou aumentar o peso dele pra ele poder... correr bastante, velho. É... Correr bastante? Não. Carregar bastante carne pra gente. Beleza? Vamos que vamos, hein? Já vi uns dinossauros ali em cima. É até estranho... Uh! Olha só o que eu achei aqui! Um intruso matando o grande Diego. Salvei você, Diego. Caraca. Que vacilo, hein? Tá. Galera, tamo vendo aquela basezinha ali embaixo? Pois é. Eu já mostro pra vocês com detalhes aquilo ali. Aquilo ali é um protótipo do que a gente vai fazer se der certo. Eu imagino que vai dar certo sim, tá? Não seremos pessimistas. Olha esse raptor, gente. Que insano, hein? Ele tá com um som diferenciado e tal. Muito bacana. Uma carbonemis bizarra aqui também. Piteirinho vai pra fita. 345 carnes. É, ele não chega a ser um leão, né, gente? Que vai comendo tudo com muita facilidade. Mas ele tá matando bem também esse raptor. Ele é bem rapidinho, né? Eu gosto bastante dele aí. Dessa velocidade insana dele. Então, vamos voltar. Chega de carne. Afinal, nem só de carne vive a nossa base. E é o Rex lá, gente. O Rex é o bichão mesmo. Então, a gente vai fazer as paradinhas ali. Eu vou precisar de um pouquinho de pedra. Esse episódio vai ser um pouco de construção, galera. Mas não completamente, tá? Vocês vão entender por quê. E, ó, muita carne. Eu não quero pegar muito até porque eu sei que vai sobrar isso aqui. Vai estragar tudo essa carne, gente. É bom pra gente fazer narcótico depois. E ainda mais que agora a produção tá simplesmente bizarra, beleza? Vai, coloca muita carne aí. Ó, já tão comendo, galera. Já tão comendo aí com gosto. E o nosso lindo estegossauro que a gente pegou esses tempos aí, né? Quem viu, viu. Quem não viu, acessa a playlist que tem o vídeo aí. Opa, pegou frutas. Nossa! Eita! O bicho é insano pra eu pegar fruta também, cara. Tá, depois eu upo ele, galera. Agora a gente tá meio sem tempo pra ficar upando dinossauro, mas vamos colocar comida e frutas para todos. Vamos ver se alguém vai comer. É, a galera tá com fome aí. Vou colocar mais. Beleza, pessoal. Agora, a nossa próxima etapa é fazer vários e vários pilares, tá? Pilares de pedra como esse aqui que eu tenho na mão. Pra fazer esse pilar, eu vou precisar de pedra, obviamente, madeira e também palha. A palha eu já vi que eu tenho bastante, eu vou precisar de bastante madeira e pedra. Nem sei onde que tá o tatu, gente. O tatu tá perdido pela vida aí. E o grande Logan, ele tá... Como que eu posso dizer? Tava sem madeira ali, pelo que eu tô sabendo, né? Vamos upar o peso dele enquanto a gente transfere um pouquinho dessa madeira. E eu acho que isso aqui já é mais do que suficiente, sem dúvidas, né? É muita madeira até. Ah, o tatuzinho tá ali, ó. E por que eu vou fazer esses pilares? Basicamente, eles vão servir pra sustentação da nossa base, da nossa estufa aquática. A primeira pergunta que surge, né? Uma pergunta até, né? Interessante. Por que eu tô fazendo ela em cima da água? Por dois motivos. O primeiro é que ela precisa de água, né? A gente vai colocar os crops, que são as caixas de plantio em cima dela que necessitam de água. Uma vez que a gente coloca ela em cima da água, os canos que a gente vai precisar colocar lá de irrigação não vão precisar ser cumpridos, o que vai poupar trabalho pra gente, tá? E o segundo motivo é que vai, de certa forma, vai... Como que eu posso falar? Poupar o nosso espaço terrestre. Eu imaginei que o nosso terreno era muito grande, mas na verdade ele não é tão grande assim, tá? Vivendo de cima com o Ketzel, eu acho que vocês podem ter uma noção melhor até disso, tá? Tá, eu acho que tá de boa aqui, hein, cara? Vou fazer mais, ó. Nossa senhora! Vamos lá, Tatu. Vamos embora pra casa. Ó como não é grande o terreno, galera. Se vocês observarem, com as duas casas, com a nossa estação de Temmin já meio que ocupou quase toda a área útil, né? E eu tô afim de fazer muita construção aqui ainda e pra manter os dinossauros grandes como o Rex, o próprio Ketzel. O Ketzel, eu pretendo fazer uma estrutura só pra ele e como a gente não vai ter só um de cada, então é complicado mesmo, tá? Então tá, agora a gente vem aqui, talvez até precise de madeira e pedra pra cá. Por isso mesmo que eu já vou jogar isso aqui pra cá e tá de boa e vamos ver as paradas de estufa aqui, ó. Primeira coisa, muitas dessas aqui dá pra fazer 12. Nossa, é tão caro assim. Vai 35, galera. Vai pasta de cimento nesse treco, por isso que é caro, gente. Nossa, ainda bem que eu tenho um restinho de pasta de cimento aqui, senão eu tava lascado, mano. Lascadão mesmo. Pasta de cimento. Rapaz! Galera, pasta de cimento é o que há, hein? Vai fazer muita falta daqui pra frente e eu acho melhor até a gente pensar já numa forma de fazer um farm de pasta de cimento, tá? E o meu metal tá acabando. Ainda bem que eu não tô precisando atualmente, né? Tá. Então vamos lá. Estufa. Paredes. Eu vou ter que fazer muito... Essa janela eu nunca entendi, galera. Onde que eu coloco essa janelinha aqui, tá? Porque tem uma janela, mas não tem uma parede com janela? É estranho, né? Deixa eu ver aqui até nos engramas. Estufa. Olha que bizarro isso. Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer... Quantas que eu fiz essas aqui? Eu vou fazer um pouquinho mais, tá? Não vou fazer tanto também. Umas cinco. Vai ter algumas coisas que eu vou, infelizmente, quebrar, né? Isso aqui eu vou fazer umas quinze. Por enquanto é isso, galera. Por enquanto é isso. O resto a gente tem que esperar pra saber como que a gente vai construir, beleza? Então vamos esperar ficar pronto essa bodega. Bom, na verdade nem vai... Eu nem preciso esperar ficar pronto porque eu já tenho a fundação que é o mais importante e eu tô fazendo... Eu tô comendo bola aqui, gente. Tô comendo bola, mas eu quero fazer um negócio legal. Sabe por quê? Por exemplo, aqui, ó. Essa fundação, ela não necessariamente precisa ser de estufa pra que funcione. Só que eu fiz porque fica um efeito bem legal. A gente consegue olhar para o mar, ou seja, se tiver um tubarão, um golfinho, a gente vai poder ver aqui. Dá um efeito bem bacana mesmo, galera. Tá, ó. E eu testei pra ver se isso dava certo, por isso que eu fiz essa caixinha aqui. Eu simplesmente fiz uma caixa fechada de estufa e coloquei um crop médio aqui. E aqui diz efeito estufa 105%. Por que que esse efeito não é maior? Aí eu não sei, era pra ter 300% de efeito. Mas enfim, tá funcionando. Se for o caso, se for preciso, a gente troca isso aqui, né, no chão. Mas eu acho que não, velho. Eu acho que não. Eu tenho fé que isso vai funcionar desse jeito, então só vamos, galera. Agora eu vou aumentar esse negócio aqui e ver até o limite que dá aí dos pilares, tá? Por isso que eu trouxe muitos pilares, porque a gente vai colocar eles embaixo disso daqui, ó. Por que eu tô com uma tocha na mão, né? Boa pergunta. Mas enfim, coloca o pilar embaixo. Não, embaixo. Isso daqui vai ser um desafio, cara. Esse vai ser um grande desafio. Eu nunca sei colocar o pilar embaixo. Isso é terrível, galera. Uma das coisas mais difíceis aí pra quem constrói no ar, que é ficar lidando com o pilar. Ó, tipo, no primeiro deu certo de colocar embaixo ali, bonitinho, ó. Opa! Opa! Mas é que ele tá subindo, velho. Ele tá subindo, gente. Que estranho. Tá, eu vou colocar, velho. Quando aparecer aquele snap de novo, eu vou colocar, ó. Ele tá ficando mais alto porque aqui a areia é mais alta, né? Imagino que seja isso. Então, a ideia é crescer ele pra este sentido. Eu não quero fazer uma plataforma tão grande. Deixa eu ver. Ela tem uma, duas, três, quatro. Vamos fazer com cinco. É ideal. O ideal é que a gente tenha realmente uma plataforma bem grande. Mas não precisa ser tão grande também. Tá bom? Então é isso, galera. Vamos aumentando esse treco aqui até onde a gente conseguir. É, aqui já não dá, ó. Requer o apoio de pelo menos um pilar. O ideal também seria os pilares ficarem aqui, ó. Nessa coisa do meio, né? Deixa eu tentar colocar um aqui, bonitinho. Aê! Foi! Eu não sei se vai precisar colocar um mais pra baixo aqui. Fica bonito, né? Pra ficar completo. Opa! Tem alguém levando dano ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, galera. Eu não tô gostando dessa invasão de dinossauros aqui, não, velho. Ô, vamos pegar essa águia aqui pra dar uma surra em alguém ali. Mas o que que é isso, velho? Para! Ah, Carbonemys vindo brigar aqui, gente. Como é que é isso? Como é que é isso, Carbonemys? Você tá maluca? Oxe! Os caras tão bizarro aí, gente. Eu vou fazer o seguinte, galera. Pra evitar esse tipo de palhaçada aí, ó. Diego? Diogo? Diego, eu vou deixar você como... Agressivo? Não. Como que você tá? Ele tá no passivo, gente. Quero deixar ele no neutro. Agressivo? Neutro. Se alguém atacar agora, esse tigre aí vai mandar ver. Certo? Cara, tá ficando mó bonito isso aqui. Eu tô gostando bastante do resultado, pelo menos. Vamos continuar. Ainda tenho seis fundações. Vai precisar de mais. Muito provavelmente. Aqui ele alcança ainda? Ô, louco. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Aqui tem que ir mais um pilar também. Essa construção vai ser um pouquinho complic... Ai, droga. Vai ser um pouquinho complicada porque eu posso ser atacado aqui enquanto eu tô construindo. Mas é isso aí, gente. Eu fiz uma enquete um dia perguntando se vocês gostam de ver construções e algumas falam... A maioria falou que prefere que eu acelere. Então... Acelera aí. E aí E aí E aí E aí Bom, galera, já terminei aqui. Na verdade, agora o que a gente precisa é pasta de cimento pra continuar com esse projeto aqui. Eu, sinceramente, eu tô gostando demais do que a gente tá conseguindo fazer aqui. Ficou bem legal, fiz até uma pontezinha aqui que pode ser complementada com uma rampinha de metal. Eu não sei se eu vou ter... Eu vou tentar fazer aqui, tá? Mas eu acho que eu vou precisar ir lá pra base de farm de novo, galera, porque isso aqui tá complicado, hein? Tá bem caras as coisas aqui. Ó, é uma rampa de metal que eu quero, tá? A gente precisa prender tudo de metal antes pra poder fazer isso. Mas não tem problema, é importante. A gente já tá na era metálica, gente, se é que vocês me entendem, tá? Então a gente faz lá na mesa de ferreiro. E eu vou ter que resgatar muito metal, muito metal mesmo. E cristal e pasta de cimento. A pasta de cimento eu acho que é o mais demoradinho pra gente fazer aqui, tá? Tá, vamos pegar esse metal. Tem bastante obsidiana ali que eu fiz polímero, mas mesmo assim tá acabando já. E os recursos estão indo, galera, mas... Ah, os polímeros estão aqui, eu não usei muito. Mas o que importa é que a gente tá fazendo um negócio legal que vai dar... Com certeza vai dar futuro depois, tá? Ih, deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisinha de estufa. Ah, eu posso fazer ainda. Ué? Tava precisando de metal, galera. Tá. Acho que umas 5 dessas aqui vai fechar já. 5 ou 6. Tá, dane-se. Faz 6 que depois a gente vai ter que usar no teto mesmo. Aliás, quer saber, galera? Faz tudo aí, ó. Faz tudo. Eu sei que isso aqui é uma coisa que não tem fim. Então é complicado mesmo. Deixa eu fazendo aí. Vou ter que farmar mais coisas. Não vai dar pra terminar hoje, provavelmente nem no próximo vídeo. Como eu resolvi fazer uma construção... Complicadinha, né? Porque não é só... Ih, não vai aqui, velho. Tá obstruído. É, foi uma ideia de jirico essa que eu tive, né? Sem dúvidas foi. E se eu quebrasse... É que aqui, ó... Se vocês forem ver bem... A gente tá subindo direto. Mas é que eu queria deixar bonitinho isso aqui, galera. Só questão de estética mesmo. Ou eu tento fazer um pilarzinho bem baixo... Como que deita aqui, cara? É, esse pilar não vai abaixar mais nunca, né? É, não vai. Porque tá estranho isso aqui, né? Ficou meio esquisitão. Vou quebrar pra ver. Depois a gente vai pegar outra mesmo. Ó. Mesmo assim não deu. Só se eu deixar sem, mas aí vai ficar estranho também. E aí, o que vocês me recomendam, galera? Deixa como tava? Escrevam aí nos comentários, tá? Bom, galera. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tô feliz com o nosso resultado aqui. Vai ficar muito épico no futuro, beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu. E... Fui! 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 Fui!